Você já ouviu falar na teoria da Terra Oca? Por mais estranho que possa parecer, algumas pessoas acreditam que o planeta é oco e que várias cidades com avançada tecnologia existem no interior da Terra. Eu sou Ivan Lima e você é meu convidado especial para descobrir os mistérios que cercam a teoria sobre as várias civilizações que vivem a muitos quilômetros de profundidade da superfície da Terra. E se for verdade? A teoria da Terra Oca foi proposta originalmente no século XVII por Edmund Halley, que determinou em 1705, pela primeira vez, a periodicidade do cometa Halley, corpo celeste que é visível da Terra a cada 74 ou 79 anos. Segundo a teoria de Edmund Halley, a Terra é formada em camadas separadas por atmosferas individuais. Fenômenos como a aurora boreal, segundo ele, são causados pelas diferentes camadas. Para Halley, fauna, flora, rios e mares poderiam também estar presentes no interior do planeta. Conceitos como esses estão presentes em vários mitos antigos. A teoria da Terra Oca foi sustentada e difundida por John Cleve Simmers, que publicou em um artigo a sua intenção de viajar para o interior da Terra. Ele chegou a juntar uma considerável quantia em dinheiro para financiar as expedições exploratórias, porém morreu antes de dar início a elas. No entanto, ainda assim, inspirou muitas e outras pessoas a quererem ir ao Ártico em expedições exploratórias. Acredita-se que no Polo Norte existe uma entrada que leva ao interior da Terra, como uma espécie de portal. Dentro desse universo subterrâneo, pode-se encontrar uma das cidades mais famosas e evoluídas, conhecida como Agarta. Agarta, ou Agarty, como também é conhecida, pode ser entendida como um mundo paralelo, que se encontra abaixo da superfície do planeta Terra. Lá, supostamente, vive uma civilização extremamente desenvolvida, muito mais do que a humanidade que vive na superfície. Aparentemente, eles passaram a povoar o interior da Terra após uma sucessão de guerras que destruíram o exterior. De acordo com a teoria, o universo subterrâneo que existe dentro da Terra é habitado por seres que se assemelham aos homens, porém, são imortais. Em Agarta, a atmosfera é controlada e os transportes se locomovem pelo ar, a 3 mil quilômetros por hora. Eles voam em aeronaves com tecnologia muito superior às conhecidas por nós. Conspirações a respeito do tema dizem que autoridades oficiais militares e o próprio Serviço de Inteligência norte-americano ordenou que as rotas que levam a Agarta devem ser constantemente preservadas. Assim, são escondidas e protegidas, como também são as várias outras cidades subterrâneas. Segundo eles, o governo dos Estados Unidos mantém na atualidade uma relação com o Grande Conselho de Agarta. Existem várias cidades subterrâneas ao redor do mundo, porém, Agarta seria a mais importante. Em 1926, Richard Byrd explorou o Polo Norte. Há relatos de que ele teria encontrado locais subterrâneos onde foram encontradas áreas de clima quente com vegetação, montanhas, lagos e rios. Um verdadeiro paraíso. Segundo as tais informações, as milhares de pessoas que ali habitam se comunicam por telepatia. Supostamente, essas afirmações foram publicadas pelo escritor Virgil Armstrong. Armstrong afirma que Byrd viveu em Agarta por quase um mês. Richard Evelyn Byrd nasceu em 25 de outubro de 1888, em Winchester, na Virgínia. Ele foi um pioneiro em aviação. Aprendeu a voar, provavelmente em 1917. Em 1926, ele se tornou o primeiro homem a sobrevoar o Polo Norte. E em 1929, foi o primeiro a explorar o Polo Sul. Ele dedicou sua carreira à Marinha dos Estados Unidos, com um oficial naval, e foi também um especialista em explorações polares. Byrd faleceu no dia 11 de março de 1957. Durante a Segunda Guerra Mundial, Richard Byrd embarcou em uma expedição ao Polo Norte, pela Marinha dos Estados Unidos. De acordo com o diário que ele possivelmente escreveu, ao chegar ao centro e interior do Polo, o clima era completamente diferente. Quente e com extensa vegetação no solo. Em sua viagem, ele foi recebido por aeronaves, com uma tecnologia que ele nunca tinha visto antes. Então, foi escoltado para outros lugares, onde teria sido recebido por cidadãos de Agartha. Acredita-se que ele tenha tido permissão para entrar no local, pelo seu bom caráter e ética. Virgil Amstrong, supostamente, revelou detalhes dos diários de expedição de Byrd. Os hipotéticos relatórios trazem características do povo que vive em Agartha. Humanos, com traços delicados, e que estão vivos há milhares de anos. Embora permaneçam com aparência jovial. A civilização teria encontrado segredo para a imortalidade. Quando consideram que já viveram o suficiente, escolhem se aposentar da vida. As mulheres só dão a luz duas vezes durante a vida. E a gestação é mais curta do que das mulheres da superfície. Durando apenas três meses. Os bebês nascem em templos, em bacias de águas individuais, e no parto não há dor. Acredita-se que cerca de cem cidades existam no interior da Terra. E Agartha é provavelmente a maior. Segundo relatos, essas civilizações deixaram a superfície da Terra há cerca de cem mil anos. Das guerras entre Atlantes e Lemurianos. Os dois povos que dominavam o mundo naquela época. A guerra foi relatada em épicos livros da cultura hindu, o Ramayana e o Mahabharata. Devido à potência das armas utilizadas nas batalhas, ambientes como o deserto do Saara, Gobi e áreas pouco habitadas foram criadas. O ar na superfície se tornou extremamente tóxico. E os poucos sobreviventes dos conflitos se mudaram para o interior da Terra. Algumas pessoas, porém, se recusaram a partir e passaram a sofrer um processo de degeneração genética. Segundo esta teoria, os humanos da região seriam descendentes dos que ali continuaram vivendo. De acordo com documentos secretos, as cidades mais poderosas do mundo interior são Poseide, cuja entrada é no Brasil, na Serra do Roncador, no Mato Grosso. Eles possuem uma população de 1,3 milhão de habitantes. Xonghi, com entrada através do Himalaia, com 3,5 milhões de habitantes. Rama, próximo a Jaipur, na Índia, com 1 milhão de habitantes. Xinguá, entre a China e Mongólia, com 1,5 milhão de habitantes. Telos, abaixo do Monte Shasta, na Califórnia, com 1,5 milhão de habitantes, entre outras. As cidades estão a uma profundidade que varia entre 1,5 a 2 milhas abaixo da Terra. Maior parte delas recebe uma iluminação artificial de alta tecnologia e possui uma atmosfera controlada com pouca ou nenhuma poluição. Fatos que ajudam a sustentar a teoria da Terra Oca se baseiam nos registros históricos oficiais norte-americanos. Em especial, os que mostram uma operação militar chamada High Jump, feita pelo Programa de Exploração Antártica da Marinha dos Estados Unidos, entre 1946 e 1947, organizada por Richard E. Burns, Jr. e liderada por Richard A. Kruzan, ambos da Força-Tarefa 68. A Força-Tarefa teve a participação de 4.700 homens, 13 navios e 33 aeronaves, com o objetivo de estabelecer uma base militar na Antártica. Eles pretendiam, entre outros motivos, treinar tripulantes e fazer testes com equipamentos em condições climáticas extremas. Segundo relatos de autoridades, a missão também queria desenvolver técnicas eficientes de decolagem sobre gelo, além de desenvolver estudos referentes às condições geológicas, geográficas, eletromagnéticas, hidrográficas e meteorológicas da região. Mas não se tem fontes seguras que algum diário traga, de fato, relatos sobre civilizações existentes no interior da Terra. Muitas culturas ancestrais trazem contos de um possível universo subterrâneo, assim como uma provável civilização que lá habita. Para alguns, pode ser no lugar de punição, onde espíritos ruins vivem. Na mitologia grega, Hades, para os cristãos, o próprio inferno. Porém, existem representações mais próximas de Agartha, descritas por algumas culturas que sinalizam rotas secretas para se chegar lá. Para os budistas, esse universo interior é Shambhala, um local místico, citado em textos sagrados e presente em diversas tradições do Oriente. Esse mundo subterrâneo, para eles, é habitado por um povo de mente e espírito superior. Segundo a antiga lenda do reino de Shambhala, dizia-se que os seus moradores faziam parte de uma sociedade onde o medo e raiva eram impossíveis de afetá-los. Uma profunda gentileza estava presente, além de terem responsabilidades sociais natas, que vinham de suas constantes práticas de meditação. A lendária história do reino de Shambhala é um dos pilares que fundamenta a cultura asiática há séculos e também encontra alguns princípios semelhantes na cultura ocidental. Shambhala representa uma sociedade ideal de iluminação, onde vários aspectos de uma civilização como família, comércio, educação, ciência, artes, religião, são permeados por um senso superior de bondade e amor. Atualmente, o que se pode concluir é que não existem pesquisas suficientes que estudaram o interior do planeta Terra. Por isso, muitos ainda acreditam que a teoria da Terra Oca pode, de fato, ser verdadeira. E se for verdade? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora em nosso canal. Ah, ative também o sino de notificação. Te vejo em breve. Até mais. Tchau.